O ciclo de debates foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa A contribuição das engenharias para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais foi o tema das discussões Na solenidade de abertura, o presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade agradeceu o espaço e falou sobre a importância e o comprometimento dos profissionais da área tecnológica na geração de melhorias para a sociedade Nossa missão é clarear sobre o resultado dos encontros regionais para todos os deputados porque é um material riquíssimo é um material que a engenharia, os engenheiros agrônomos produziram durante dois anos e que tem na realidade um mapeamento de problemas e soluções para diversos pontos que atrapalham o desenvolvimento regional em toda Minas Gerais São mais de 80 cidades que estão diretamente envolvidas com profissionais que contribuíram Na plateia, deputados, profissionais e representantes de entidades de classe acompanharam os debates Durante os encontros regionais foram analisadas e discutidas questões de cinco eixos temáticos meio ambiente, urbanicidade, impacto das chuvas, rodovias e alimentos temas que geraram 1.248 propostas de desenvolvimento para o Estado e que agora são colocadas aqui na Assembleia Legislativa José Abílio, assessor da presidência do CREA Minas, foi coordenador do Fórum Técnico dos Encontros Regionais Ele destacou a importância da integração dos eixos temáticos discutidos e acredita que só assim o desenvolvimento pode acontecer de forma completa Então, rodovias são muito importantes para a produção de alimentos A produção de alimentos pode ser muito impactante ou até benéfica para o meio ambiente O problema, um dos problemas das cidades é o problema de resíduos sólidos, que é uma questão ambiental Então assim, o processo de desenvolvimento é um processo integrado Isso inclusive é uma das questões que são apontadas nas propostas que a gente precisa cada vez mais partir para fazer articulação das políticas públicas É só com a articulação dos diversos aspectos da vida, do processo de desenvolvimento, da vida urbana que a gente consegue dar um passo à frente do desenvolvimento Senão nós vamos ter sempre nichos de grande desenvolvimento e outros nichos de absoluta carência Célia Renó, presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental foi uma das convidadas a debater sobre as melhorias propostas Para ela, uma das principais questões é o saneamento básico e destacou a parceria pioneira do CREA Minas com a Funasa Um convênio que capacitou representantes de quase 460 municípios mineiros para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico O que eu acho muito importante é que sempre acontecem essas propostas de saneamento e a sensibilidade do CREA hoje para esse importante setor social da engenharia fazer com que ele aconteça em uma maior extensão no estado de Minas Gerais Eu tenho certeza que com essa parceria da ABS e do CREA Minas a importância do saneamento vai ficar mais evidente e nós vamos conseguir priorizar todas essas ações fazendo do estado de Minas um estado diferente e à frente desse setor Um dos objetivos do encontro foi refletir estratégias para que as propostas apresentadas possam ser implantadas e monitoradas mesmo que a longo prazo Agora é colocar tudo em prática defende o engenheiro civil e sanitarista Gilson Queiroz O governo do estado já entendeu isso como uma necessidade que deve ser transformado em ações práticas aquelas propostas e com certeza agora a contribuição do legislativo precisamos juntar o legislativo, somar o legislativo nessa direção também para que a gente consiga ter o que a gente precisa que é a execução daquelas propostas com vistas a combater os gargazos ao desenvolvimento mineiro